Música 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 . . . . . . . . O 255, por agora, que foi o avantage. Ah, isso é partida. Muito rapidamente, com essa corrida. Olha o colorado, olha. Vamos lá! Vamos lá! Bem-vindo, você vai passar com o Daniel Lujarri e Oscar Boa! Daniel Lujarri e Oscar Boa! Olha, você vai passar com o seu volcane filho!